Você sabe o que significa safado? Não. Você fala espanhol? Não? Que bom, então ele não entende o que eu estou falando. Tudo bem. Eu não falo espanhol. Eu quero falar espanhol. Minha mãe fala. Mas eu aprendi inglês da minha mãe. Eu cresci na Japão, então eu não posso falar muito bem.